É aquilo, era uma necessidade absurda de falar, né, velho? Não era assim, nossa, vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso. Não existia ficar famoso, a gente queria postar coisas legais. Mas teve uma hora que você falou, caramba, tô ganhando dinheiro com isso. Nunca foi pelo dinheiro, cara. Eu nunca fui movido pelo dinheiro. Mas teve uma hora que ganhou muito dinheiro com o blog? Sim, teve, 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 teve. Mas pra mim, a primeira virada foi quando o blog bateu mil visitas. É tipo, caralho, galera, a gente, vamos, vamos... O Brasil ama a gente, cara. Mil pessoas estão vendo o jacaré-banguela agora. Estou, hein? Isso foi o primeiro. E o segundo foi quando a Fox me levou de Cuiabá, aqui pra São Paulo, pra assistir a uma cabine de imprensa do filme Eragon. Lembra do dinossauro, do dragão e tal? Eragon. E aí eu voltei pra Cuiabá. E aí o Fred falou, e aí o filme? Eu falei, caralho, o filme não é bom não, cara. Eu falei, vamos falar bem. Os caras não chamam a gente de novo. Bande de molecão. Falar bem, falar bem. Ah, o filme aqui, ó. Interessante. Curioso, o filme é curioso. E aí depois a gente recebeu um convite da Antártica pra ir pra inauguração do Bar da Boa, que era a campanha da Antártica, que era o Bussum daí a Juliana Paz. Só que eles falaram assim, ó, tá aqui o convite. Aí a gente, pô, legal. Vocês vão levar a gente? Ah, não, não tem como levar. Só tem um convite. Aí a gente, ah, puta. Aí eu falei com o Fred. Aí, puta, não tem como, né, cara? Pô, longe pra caralho. Cuiabá, Rio de Janeiro, cara, passagem. Aí eles mandaram... A gente de propaganda mandou um vídeo da Juliana Paz. Eu quero mandar um abraço pro Jacaré Banguela, que vocês vão vir aqui no meu bar, né? Aí, pô, imagina, dois molecão do Mato Grosso. A gente foi de ônibus. Eu e o Fred, dois dias de viagem de ônibus, cara. Porque a Juliana Paz mandou um vídeo pra gente. Ah, como é fácil. Os adolescentes... Corônio, corônio. Ela só me mandou. Exatamente. Ela falou do Jacaré Banguela. Aí, cara, olha que doido. Tem um vídeo aqui. Tem? Tem um vídeo aqui no YouTube ainda. Quer ver? Juliana Paz e Jacaré Banguela fazendo convite. E aí, eu trabalhava na... Juliana Paz. Ô, caceta. Relaxa, relaxa. Não consigo. Vai pra Juliana Paz. Oi, gente. Tudo bem? Bom, pela primeira vez eu vou abrir as portas da minha festa pro Jacaré Banguela, pro Mico, Noel e pro Faz Sentido. Fiquem ligados. Quero só ver quem vai fazer a melhor cobertura do lançamento do meu bar, hein? Quero só ver. Aqui vai um beijo pra você que tá me assistindo no Jacaré Banguela. Mil beijos. Você não vai de ônibus de Cuiabá pro Rio de Janeiro? Mano, eu vou de ônibus daqui até Miami. Eu vou nadando aqui, ó. E aí, eu vou abrir as portas da minha festa. O que que ela quis dizer com isso, hein? Ai, acho que ela quis dizer uma outra coisa. Será que ela é casada? Será que ela é casada? Será que ela tá solteira? Será que ela tá solteira? Não, se ela tá solteira você desencana. Não me interessa, não me interessa. Cara, que legal. Meu piro mesmo é na aliança. Porra, eu não consigo ver uma aliança que eu fico doido. Mas aí o... Vocês foram lá e foi legal. A gente foi. E aí eu trabalhava na época, eu trabalhava na faculdade, né? No laboratório de filmagem do meu curso. E a festa era tipo no sábado. E a gente... Não, era tipo domingo. Era domingo, é. Porque foram dois dias de viagem. Aí, qual que foi o meu plano? Como eu entrava e saia com o equipamento da faculdade o tempo todo, porque eu trabalhava lá. Na sexta-feira, eu meti uma câmera da faculdade na minha mochila. Bateria, fita. A gente gravava em mini-DV, as fitas mini-DV. Botei tudo. E um amigo meu, o Joaquim, me apresentou. Ele tinha uma CyberShot. Uma Sony CyberShot. Câmera digital que tira foto. Ele emprestou a CyberShot. Eu peguei, eu roubei as câmeras da universidade. A gente entrou no ônibus. Sequestrou, na verdade. Sequestrei. Igual aqui. Igual que estava rolando agora comigo aqui, né? A mesma sensação que a câmera teve. Então, dois dias, né? Dois dias. E aí, eu peguei as câmeras, levei para o Rio de Janeiro. A gente foi de ônibus para o Rio de Janeiro. E a gente filmou tudo. Aí, no caminho... Olha que doido, velho. Acho que por isso que isso... Lá em 2018, eu fiquei super chateado com tudo o que aconteceu. A gente foi de ônibus. E toda vez que o ônibus parava em alguma rodoviária, eu ligava do orelhão da rodoviária. O posto, essas coisas para comer. É posto, para comer, é. A gente parava nos postos. Nos postos? Postos. E aí, eu ligava para o meu irmão em sinop. Meu irmão gravava, igual a gente fez aqui, com o telefone, com o microfone. A gente fazia um diário de bordo. Eu e o Fred falando... Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Umas piadinhas. Sem imagem, só áudio. Só áudio. Aí, meu irmão postava no Jacaré Banguela. Então, as pessoas que acessavam o Jacaré Banguela todos os dias... Iam acompanhando. Iam vendo o diário da viagem, até a gente chegar. E aí, quando chegou lá, eu estava com a câmera. O Fred com a câmera fotográfica. Aí, tem... Era um canal antigo do YouTube, que já foi apagado pelo YouTube, porque a gente usava músicas, imagens e foda-se. Aí, quando o YouTube foi comprado pelo Google, e as regras mudaram, eu falava... Ih, não pode ter imagem e música dos outros, não. Aí, o canal caiu. O canal que existe, o Jacaré Banguela, é um segundo canal. Ah, tá. Mas eu estou numa escada, e a Juliana Paz está passando, assim, e eu estou filmando ela aqui, super encostada na escada. Aí, eu falo assim... Manda um beijo para o Jacaré Banguela. Aí, ela olha e fala assim... Ah, vocês que são caras do Jacaré Banguela? Aí, eu faço assim com a câmera. É. Aí, eu abaixo a canoa assim... Esquece tudo aqui. Aí, ela faz assim, ó... Um beijo para o Jacaré Banguela. Aí, eu... Valeu, valeu, valeu. Aí, ela vai embora aqui, assim. A imagem é muito boa. Ela fala assim, só eu. Aí, ela abaixa. Ei, estamos aqui, ó. E aí, a gente fez... Olha que doido, né? A gente fez esse vídeo, e a gente voltou... Aí, a gente voltou... Não, e a gente ficou em Niterói, cara. A gente nem ficou no Rio de Janeiro. A gente ficou em Niterói, e aí, para ir para o evento, a gente pegou um ônibus, cinco ônibus, sei lá, para ir de Niterói, porque a gente... Dois imbecis do Mato Grosso. Não, Niterói é Rio de Janeiro, né? É o bairro do Rio, não é? Puta, puta... Difícil de chegar lá. E aí, a gente fez toda essa cobertura. O... Um dos blogs que ela fala aqui era do Paim. Foi quando eu conheci o Alexandre Paim. Ele era blogueiro na época. Não sabia qual era o blog dele. Não era o... Não entendo. Não faz sentido. Ah, era dele? Era dele. Porra, nunca soube disso, cara. Anos depois, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Aí, foi essa loucura, né? Dois dias para ir. Aí, a gente filmou tudo. Eu editei, porque eu já estava manjando de edição. Editei e lancei o vídeo no meio publicitário. Foi uma coisa assim... Caralho, esses caras... Os caras de Jacare Manguela. São rápidos? Não, os caras são rápidos, tem qualidade. Filmaram, tinha vinheta, tinha umas animações que eu estava aprendendo mexendo no After Effects. Fiz animação e o caralho. É... E dois moleques do Mato Grosso, sabe? Então, isso fez o Jacare Manguela crescer muito, assim. Começar a fazer vídeo, a gente fazia vídeo, botava na internet. Ninguém fazia vídeo, a gente fazia vídeo. É... E aí, anos depois, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Aí, eu estava conversando com o Xongas, com o Flávio Lamenza do Xongas. Eu falei, cara, fui... Tudo começou a acontecer mais na publicidade do Jacare Manguela. Quando a gente recebeu esse convite do Bar da Boa e a gente veio de Cuiabá, de ônibus, aqui para o Rio de Janeiro e tal. E o Flávio sempre morou no Rio de Janeiro. Ele falou, ah, foi lá no Alto da Lapa, Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Arcos da Lapa, não? Não, acho que foi no Alto da Boa Vista. Eu lembro que pegava um táxi, tinha que subir alto pra caramba. Acho que era Alto da Boa Vista. Ele falou, foi lá. Eu falei, foi? Ele falou, ah, eu recebi esse convite também. Não, não fui não, porque eu achei muito longe. Ele não foi. Ele no Rio achou longe. Achou longe. Eu falei, cara, por isso que o Jacarebangue é. E aí, o Xongas... Não, mas aí o Xongas foi... O Xongas foi o meu Fábio Mantonelli quando eu mudei para o Rio, assim. Ele foi o cara que me fez me sentir em casa. E aí, o Xongas foi. Tchau, tchau.